Ken Fashionistas 204 Oi, oi! Seja muitíssimo bem-vindo ao canal Foto Novelas, o espaço das Barbies e similares, então tudo da escala de 1 por 6, você vai encontrar aqui, olha só, esse fundo maravilhoso, né? Eu sou Mary Ellen e teremos o unboxing de quem, de quem, de quem? Do quem! Um achado já, porque, né, eu tava imaginando que ele chegaria só pro ano que vem, mas não, foi encontrado numa loja daqui do Brasil, no preço, né, R$99,99, mas já tinha cashback e tinha uma porcentagem de desconto, então ficou por R$80, o que tá bom, né, pelo menos um descontinho, olha só, quem? 204! Ainda não conseguiu os fashionistas R$299, mas o 204 já está aqui, foi achado, e ele é lindo, né, porque ele tem o rostinho hispânico, nós conhecemos lá há muito tempo no Fashionistas 13, falando desse garoto aqui, né, então, e ele também é curvy, esse também, né, não é curvy, né, o garoto é broad, eles são broad, mas olha só a roupa diferença, né, até o maridão, ai, que feio, não, ele não, ele tá mal vestido, né, porque ele parece, essa roupa aqui, parece um pijama, olha só, a roupa do 13 e o do 204, ai, tem uma diferença muito legal, que é a primeira coisa que eu vi quando eu peguei no estojinho, né, porque quem achou foi o maridão, eu olhei e não vi, né, porque não tá muito chamativo de fato ele, tadinho, não tá assim tão bonito, mas ele tem um atrativo, porque a roupa não tá legal, mas os olhos dele, os olhos são verdes, e tá bem bonito, tá, enquanto que desse aqui, olha só, são castanhos, os olhos desse aqui, do irmão gêmeo dele, são verdes, né, e aqui a roupinha, puxa vida, né, parece um pijaminha, sei lá, mas embora ele esteja de pijama, né, esse aqui usa tênis, esse aqui, olha só o sapato dele, um penão super legal de pijama, não entendi, eu não entendi a lógica aqui da Mattel, né, qual foi que deu na telha de fazer esse look assim, com esse shortinho, super, olha, porque você olha atrás aqui na caixa, a galera toda, né, as roupas, né, que vão aparecer logo, logo aqui, o Tomara, né, nas lojas, aqui a roupa dele, esses shortinhos, não é assim shortinho, é praticamente uma bermuda, tá, mas aqui não está acima do joelho, tá na metade da coxa pra cima, né, então virou um shortinho, nossa, uma canção de dormir, foi o que eu achei, não gostei muito não, o tecido não é malha, parece que é outro tecido aqui, meio que um jersey, tanto de cima quanto de baixo, os shortinhos é o mesmo material, tá, não tem acessório nenhum, mas então ele já é um dos garotos dos novos, e como esse roxinho é lindo, né, não dá pra resistir, então aqui está o menino 204, com seu irmãozinho 13, estão bem similares, né, esse roxinho, essa cabeça, até que saiu em outros quentes fashionistas, né, mas aqui está muito mais aproximado, né, os dois, estão bem pra gêmeos, né, corpinho mais cheinho, que é lindo esse corpinho, e aí, e aí, bora então ver o unboxing, dá uma olhadinha nesse estojo, né, que é o normal, não tem nada de diferente, porém, olha só, esse aqui tem uns pedaços, aqui por dentro, né, teve um outro que tinha rebarba, ou seja, eles estão começando a avacalhar já na produção do estojo, vai observando, vai observando aí, com as rebarbas, dizendo que ele é 2022, 2022, ai, eu consegui aqui, não precisa importar, não paguei taxa, nada, achei na loja aqui, muito legal, mas era filho único, tá, mostrou até a olhão, não tinha mais nenhum outro desses novos, né, puxa vida, pensou? Nossa, essa daqui, eu acho fabulosa, ai, essa afro aqui, muito linda, essa atual, ai, todas lindas, essa também, são muito, essa coleção, ai, esse afro aqui, gente, para o trânsito, né, são muito lindas, torcer para chegar logo, né, um por um, de cada vez, também, porque haja, né, também que tem os descontinhos, porque quando eles chegam, o preço geralmente é bem caro, né, e até aparecer em outras lojas, por um precinho mais camarada, já passou tanto tempo, bom, aqui, o lacre, olha só, ai, que imagem dele, e, opa, olha a foto dele aqui, desenhada, né, foto, o desenho dele, tá bem lindo, né, a blusa tá legal, né, o negócio é esses shorts, vê, né, se fosse essa bermuda, uma bermudinha, né, shorts, com tênis, ó, tênis amarelo, ó, uma laranja, um bichinho aqui, né, para ficar de pé, mas não, ele tava, tava lá na praqueleira, ó, que bonitinho, bora, então, soltar aqui esse lacre, que tá bem justo, agarrado, e agora, amiga, agora foi, cortou, porque bem na pontinha, né, difícil, aí foi, já está sem o lacre, e vamos abrir, você vai ganhar liberdade, meu garoto lindo, olha só, que coisa linda, só a bermudinha, né, o shorts, que, tomara que dê para puxar um pouco mais para baixo, para melhorar a situação, né, nossa, ele é mais bonito do que a ilustração, e aí, hum, concorda comigo, me conta aqui de baixo, porque eu amei, olha só, achei mais bonito que lá, e aqui o desenho, geralmente eu gosto até mais do desenho, e aqui, então, está esse menino, mais cheio, vamos ver se a bermuda vem mais para baixo, ah, eu acho que vem, porque como encaixa aqui, ó, na cetato, aí a bermudinha, né, não é amarelo mesmo, eu achei que era abóbora, mas é por conta desse, do reflexo do rosa, mas quando eu olhei pelo celular aqui, quando eu tava filmando, eu vi amarelo, então era amarelo mesmo, olha só que super tênis, né, para caminhar, desenhada, né, meio que o tênis do Marty McFly, né, do De Volta pro Futuro, olha que lindo, super chique, modelo bonito, ah, atrás, olha, tem velcro, bom, vamos soltar aqui ele, né, que o laque, só vem o laquezinho aqui, assim, ó, afasta bem, foi, e aí, Brasil, olha só, aqui a cetato, né, ó, só pelo fundílio dá para ver, mas, é, ó, de se colocar mais para baixo, ó, já acontece, ficou com a cueca de fora, puxa vida, Matel, umas economias, né, deixa aqui, maior cara de pijama isso, gente, eu acho, e depois essa cordinha ficou bonitinho, né, um detalhe legal, mas parece pijama, olha só, tem que ser mais compridinho, assim, vamos esconder aqui, dá bem que a camisa é comprida, né, ó, já fica mais similar ao que se tem aqui atrás, tá um pouco mais aproximado dessa, do desenho aqui, da, aqui da foto, né, pelo menos os shorts não ficou, shortinho assim, aqui a camisa dele, tem as mangas costuradas, que bom, né, não é uma coisa inteiriça, gente, o braço não abre mais, ah, abre-se, nossa, que duro, achando bem duro, viu, nossa, meu Deus, vixi, bom, aqui atrás, então, velcro, vamos já ver aqui o negócio do braço, né, tem um código indicando o corpinho de 2017, vamos ver aqui, que blusa enorme, né, o que tá acontecendo com o braço, ai, não abre mais não, olha, só faz o máximo esse aqui agora, ó, tá vendo, o máximo, nossa, aquelas habituais manchas, né, que o outro 13 também tem, no outro braço a mesma coisa, tá vendo, embaçado e que brilho, né, no shortinho, a coiquinha dele escrito Ken, que bonitinho, né, imitando a cor da pele, colocar ele pra sentar, aí virou o shortinho de novo curtinho, os tênis lindos, olha só, escrito Ken debaixo, tá vendo, abertura atrás, o pé dele é reto, né, tá, aqui, olha só, o pezinho dele, o tênis, olha só, que coisa mais linda, né, bem lindão, hein, pronto, resgatei o tênis, que eu deixei voar e encaixei aqui nele, aqui é com elástico, olha só, um elástico grosso até, e é um short, sim, não chega a ser uma bermuda, né, se colocar, então, na marcação certa, aí sim, ó, ainda mais curto, ai, eu não mostrei direito, né, esse rosto lindo, a cabeça dele tá linda, nossa, olha, pensou no corpo articulado, ó, ele tem esse coque samurai, olha que lindo, né, o cabelinho simulando como se fosse raspadinho, assim, nas laterais, mas não tem nada de cabelinho aqui, né, flocado, não tem nada, tá, é só tudo plástico, tá, olha até, dá pra apertar, e aí esse rosto, hein, um corpinho articulado, e aí, dona Matel, quando é que vai fazer corpinho articulado, assim, né, de mais cheinho, bonitinho, e nesses tons, né, porque difícil achar um quente articulado pra combinar com o rosto, e aqui pro nosso gatinho, não tem opção, infelizmente, fica sem, e fica nesse corpo duro aqui, super limitado, e é isso que temos hoje, olha aqui a luzinha, olha aqui, passada a máquina assim, em barra feita, pelo menos de um baixo sim, ó, a barra está feita, né, estão só ali na gola, aqui nas mangas também, barrinha feita, e a camisa enorme, né, enorme, que aí dá uma impressão ainda, o short está mais curto ainda do que já é, olha quanto pano também, ficaria pra dentro, não dá não, estranhão, ela é aberta aqui atrás, mas, esse lado sem qualquer costura, né, tem um acabamento que seja, e aqui está vindo pra dentro, porque aí veio o velcro, e é isso aí, e aí, o que me diz? Ah, vamos comparar então um com o outro, olha só, esses irmãos gêmeos, né, cabelinho tá parecido, a marcação aqui de trás, né, mesmo face molde, 2016, dos dois, mas olha só as diferenças, né, a cor dos cabelos também não baixa a mesma coisa, né, tem os detalhes bem legais, olha só, esse aqui tá mais pra marronzinho, né, a cor, e aqui um marrom mais escuro, os olhos dele verde, esse aqui, olhos castanhos, então cada um com a sua beleza, né, só os shorts que aqui, esse ficou devendo, que era bonitinho o bermudão, assim, aí fica mais chique, né, tenão, esse também tem os tênis show de bola, né, amarelo, azul e o preto, esse aqui é mais combinandinho, né, ele tá mais comum, assim, né, e aí, o que me diz? Ah, eu vou convidar você pra se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se, ativa o sininho da notificação, ó, toda semana, dois vídeos novos, e tem unboxing, né, agora tem muitos unboxing, porque eu aproveitei baixa do dia das crianças, teve Black Friday, então aguarda aí, porque muitas novidades e achadinhos, e esse aqui, né, agora foi um pouquinho depois, agora na Black Friday, que apareceu aqui no litoral, essa coisa linda, olha só, veio perdido, né, porque geralmente, quando aparecem esses assim, eles vêm perdidos, agora, pro ano que vem, lá pra fevereiro, então, a gente vai ter plena certeza que eles vão estar em loja. Bom, agora vamos ver bem de pertinho, né, bem no zoom, todos os detalhes aqui dos dois, lá no Burger Show, vamos lá! E haja coração pra tanta beleza, olha só que quem gatão, esse rosto é maravilhoso, ele tem o coque samurai ali atrás, olhos verdes, olha, tá pixelado, mas não fica tão evidente, o que é legal, tá bonito, né, tá disfarçado ali, porque o restante tá pintado, a camisa dele, bem comprida, né, os shorts curtinhos, né, até o que ele economiza tecido, afi, e aqui, os tênis dele, olha só, coisa bem grandona, super chique, ele lindo, né, parece o tênis do Marty McFly, só que em amarelo, pernocas bem lindas, olha só, ai, eu amo o Cambridge, ai, ele fica bem pomposo, né, lindo, 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 rostinho, ai, não é lindo esse rosto? Eu amo esse Face Mode Spanning, as meninas, o Ken Vitiligo, ai, lindo também, gatão, Ken Estrela, tem o outro lá que é Slim, diferentinho, e aqui tem o outro Ken, que eu troquei o corpinho, olha só, imagina esse lindo, do 204, no corpinho articulado, assim, broad, né, o corpinho mais cheio, ai, 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 perfeito, bora comparar agora, gêmeos, lado a lado, e não é que tem diferença entre um e outro? Olha só, pintura, né, rostinho é o mesmo, mas a pintura, ai, lindos, cada um com a sua beleza, né, um parece que é mais sorridente, até o 204, né, do que o 13, o 13 tá parecendo mais sério, e a comparação, né, quem tá mais bem vestido aí, me diz, não vou mentir, eu prefiro o 13, não curti nada esses shorts, mas, de repente, né, é questão de gosto também, aqui o articulado, né, que a cor nem bate no corpinho, mas, por enquanto, não achei nenhum corpinho dele, em precinho, né, porque tem até o, tem outro collector, do Lux, que bate, mas, não dá, né, pra comprar um collector, pra colocar no playline, meninos aqui, Barbie Extra, Dona Tela, lindo livro, garotos do, lá atrás, Dona Extra, aqui a Fajuta, né, a falsa Dona Tela, que eu levo pra, tirar fotos na rua, e a outra, fica aqui guardadinha, pra não quebrar o corpo, e aqui, eles, e aí, esses garotos, o que me diz, ai, os tênis, né, olha só, bom que ninguém, tem aquela, irritante, aquele sapatênis, né, af, nenhum deles, olha só, que lindo, gente, então, curtiu quem 204, 200, olha só, as fashionistas, meu Deus, chegou nesse número, altíssimo, né, fora os outros, né, que eram Glenn, tinham outros nomes, não tinha nem número ainda, meu Deus, se for colocar tudo na ponta do lápis, tem boneca, né, e bonecos, assim, de multa, muitas garotas e garotos também, espero que você tenha gostado, deixa aí o seu like, no vídeo, e claro, fica aí de dica, então, as playlists, das fashionistas, que tem os Kenz aqui, esse garoto aqui, eu não lembro, eu acho que não tinha, não tinha filmado, nem, com um celular ruim, ainda não tinha filmado esse aqui, mas aqui está ele, agora, junto com o irmão dele, gêmeo, quase, né, idêntico, e espero que você tenha gostado, deixa o meu muitíssimo, obrigada, um beijaço, aqui debaixo tem o link dos parceiros, caso você esteja procurando, alguma coisa legal, né, daqui desse mundo, das Barbies e similares, você pode encontrar aqui, no link debaixo dos parceiros, e aí você comprando, você ajuda aqui, a gente também, no Foto Novelas, é o seu apoio, deixa o meu muitíssimo, obrigada, e tchau, garotos e garotas, opa, todes, até os próximos vídeos, né, passa na playlist, tchau, cultura e entretenimento, é no resenhando.com, acesse já e divirta-se, assista outros vídeos, nas playlists do Foto Novelas, e aí